Estamos aqui com o Major Krajewski, que é o comandante do 2º BPM. Comandante, eu queria que a polícia... essa é a Operação Bairro Seguro, eu queria que o senhor destacasse para a gente quem são os conduzidos e o que pesa sobre essas pessoas que foram conduzidas. Se não me falha a memória, são sete pessoas, dentre elas uma menor, é isso? Exatamente. Condas intensificadas durante a Operação Bairro Seguro, uma operação pessoalmente determinada pelo Secretário de Segurança e pelo nosso comandante-geral da Polícia Militar. E pediram para intensificar essa operação que vem de bastante êxito para as Forças de Segurança Pública aqui da cidade de Caxias, Polícia Militar e Polícia Civil. E mais uma apreensão brilhante, uma apreensão de indivíduos bastante conhecidos já nas Forças de Segurança Pública aqui de Caxias. Foram sete conduzidos, sendo que uma menor de 15 anos, já foi acionado o Conselho Tutelar. E dos seis conduzidos, maiores de idade, que estavam sob posse de quatro armas de fogo, sendo três revólveres de calibre .38, com várias posições de calibre .38, também uma espingarda 12 de fabricação caseira, com várias munições da espingarda calibre .12. E o porte estava também portando entorpecentes, substância análoga à maconha, e também vários eletroeletrônicos que não tinham qualquer tipo de nota fiscal, qualquer tipo de reconhecimento dos eletroeletrônicos. São eles vários aparelhos celulares, tablets e alguns televisores também, de LCD. E são elementos de, como eu falei, ratificando, de conhecimento das Forças de Segurança Pública, dos seis conduzidos, maiores de idade, cinco são elementos que já têm passagem aqui pelo presídio de Caxias, por vários delitos, porte ilegal de arma de fogo, homicídio e assalto à mão armada. Ok, então, agora vocês estão deixando aqui para que a Polícia Judiciária dê cumprimento, né? Exatamente, com relação à menor de idade, já foi acionado o Conselho Tutelar para tomar as providências cabíveis, e com relação ao material apreendido e aos seus conduzidos, já foi apresentado isso aqui devidamente, através de boletim de ocorrência, a autoridade policial e judiciária, que é o delegado, para as providências cabíveis. Ok, com relação, muito obrigado. Muito obrigado.